Um dia depois de ter auto-hospitalar, Pelé publicou uma imagem de família nas redes sociais. O rei do futebol aparece em casa, no litoral sul de São Paulo, ao lado da esposa, Márcia, e da cachorra de estimação, Cacau. Na mensagem, ele afirma que o tratamento é difícil, mas o amor delas é o melhor remédio. Pelé tem 81 anos e realiza tratamento contra tumores desde agosto do ano passado. Análises profundas sobre política e economia, interatividade com o telespectador, informações essenciais com agilidade e dinamismo. Essa é a edição do Aranews, está começando. Diferentes pontos de vista. Vamos olhar agora para um outro ponto. Os acontecimentos que são destaques pelo país e o mundo. Obrigada pela audiência. As novidades e os bastidores do entretenimento. Grandes reportagens de diversos temas com profundidade. Você vai ver agora uma cena curiosa. Documentários jornalísticos e matérias especiais. Informações do universo geek e da cultura pop. Natureza, aventura, turismo e curiosidades. Está começando o Aldeia News. As novidades do agronegócio e do empreendedorismo agrícola. O Record News Rural está no ar. Conteúdo interativo do mundo animal. Record News. Informação relevante e de qualidade 24 horas por dia. E aí